e fala pessoal aí daqui da toalha marcenaria eu tô aqui com um balcão que a gente está em formicando é faz até parte de uma playlist que tem nosso canal que o balcão monstro e eu e essa parte aqui desse balcão foi feito em fórmica né fórmica laminada e eu vou mostrar como é que eu tiro o acabamento sem danificar muito a peça né aqui não danificar muito não de danificar nada dessa peça porque não pode ficar se torna de uma fórmica preta e brilhante eu vou usar a lima né um pedacinho de fórmica e por último vou usar a plana que é para tirar o excesso beleza e segue aí o vídeo como é que eu vou fazer aqui vou forrar aqui por baixo a fórmica está passando né colher a fórmica tá passando vou forrar aqui por baixo pegar a espécie de fórmica e vou colocar aqui embaixo e ela vai servir de base para eu passar a lima para tirar o excesso por que isso porque quando você tira com a fórmica embaixo a forma que tem uma espessura né mais ou menos aqui de um milímetro então quando você coloca a forma aqui embaixo quando você tira na plana não tira por completo fica ainda um pouquinho aqui porque esse pouco de forma que fica é o que vai dar o acabamento na plana quando a gente passar a plana aqui e por último a lima também né vou tirar aquele todo depois vou fazer com a plana para você ver como é que fica pronto agora com a plana eu vou tirar o excesso né que tira melhor o excesso que ficou da fórmica né e por último vou dar uma passada para a lima só para dar uma alisada melhor sempre com muito cuidado tá bom porque nós estamos falando aqui de fórmica e a plana por si só se você não tiver muito cuidado ela come demais pronto tirei aqui com a plana agora vou passar a lima mesmo só para dar um acabamento final né só para dar um alisamento aqui bom se você não quisesse passar a plana só a lima também dava certo tá bom eu gosto de usar a plana porque tira mais rápido né só que como eu falei a plana requer mais cuidado pronto pessoal resultado final é esse aí ó o acabamento perfeito tem algumas marcas em aqui mas não se preocupe é a marca da película da fórmica só vou tirar quando for limpar fica muito bom assim passar na plana porque ela tira bem retinho né se eu for tirar só de primeira na lima sem colocar a fórmica como eu falei sem colocar a fórmica aqui assim a fórmica tende a quebrar fica muito estourado né e isso aqui limita e fica um barbazinho muito pouco aqui aí a gente vem só com a plana e lima o resto essa é uma dica aí que eu faço aí que eu passo para vocês espero que tenha ajudado beleza se você faz assim também comenta aí embaixo se faz assim ou não tá tá bom se funciona e até a próxima